bora para mais um vídeo vamos subir o carro na rampinha aqui ó e trocar o cotovelo d'água dali já o mostro primeiro vamos ligar o carro primeira partida do dia no álcool no frio da aquela injetada antes morreu subir o carro na rampinha aqui já volto aquela ali é a minha marcação quando a roda chegar ali eu paro não um pouquinho mais um pouquinho mais não foi ainda calma aí não peraí peraí fazer direito tem que fazer direito ae muito bom agora vamos deixar no freio de mão deixar o carro engatado e colocar também os tocos no chão né colocar um toco na roda dianteira do outro lado ali e um toco na roda traseira vamos ver vamos ver colocar colocar um toco desse lado aqui beleza e um toquinho desse lado beleza agora creio que já deu um é essa parte aqui tá atrapalhando mas já dá um espaço assim aqui já dá para deitar no chão aí fazer a festa beleza vamos lá então começar a ver como é que desmonta é bom o que eu vou mexer é nessa mangueira aqui com abraçadeira e nessa nesse cotovelo aqui ó esse noventa graus aqui que ele tá vazando ele tá quebrado estava colado com um cola 3m eu vou desmontar ele ver como é que ver o que que eu vou fazer mas esse cotovelo aí é um negocinho de plástico e custa cento e tá lá na internet cento e quatro reais vou mostrar pra vocês porque que tá vazando ali por que que essa peça essa peça forçou até vazar aqui tá essa parte que tá em ângulo ó tá meio forçada pra lá pode ver em vez de tá em vez de tá reta assim ela tá meio pulada ela forçou ali e vazou na conexão ali provavelmente tá faltando algum óring ali eu nem lembro se eu coloquei óring aí ou não mas vamos desmontar ela bom já tirei a peça aqui ó é essa a parte que tava forçando é essa daqui já tá no chão também o que mais ali já ficou assim já vejo que ali ela realmente tinha um óring mas o óring deve tá cansado né deve tá ressecado também e essa pecinha aqui aquela pecinha cara cento e quatro reais essa daqui é uma é uma peça que sobrou do final do gti e vai vou ter que usar ela ainda vou lotar de cola aqui até comprar outra pô uma pecinha dessa cento e quatro reais mas vou fazer umas modificação aqui pra não forçar ela e não acontecer de novo o vazamento aí que eu coloquei a mangueira nova aqui no outro vídeo o sistema deu pressão aí ele vai vazar sempre num ponto mais fraco no caso era ali embaixo nesta pecinha agora aquele esquema lotar de cola 3M e colocar no lugar a peça é assim ó é um simples cotovelo curva de 90 graus não sei aí pra... antes tava beleza ela tava belezinha mas deu aquela torção lá porque o... o banco tava... a mangueira do radiador tava puxando ela um pouco pro lado ela acabou vazando e ela... é isso aí tem que trocar mas agora não é o momento não bom bom... depois de ficar 35 minutos procurando a cola achei ela agora... é o seguinte vou fazer assim vai ser colada beleza vou colocar um resto de mangueira aqui maior pra ter mais... mais torção poder balançar um pouquinho mais mas a intenção é ele não ter movimento nenhum e... é isso aí vamos ver né que vai dar né peça lavada desengordurada container tá aí beleza é... e observações que eu fiz já nessa pecinha aqui ó... cadê... tá vendo? tem uma marca de abraçadeira aqui ó quer ver? aqui ó... a marca da abraçadeira eu dei uma dica no outro vídeo de sempre pegar nas mangueiras passar uma fita isolante e colocar uma abraçadeira por cima porque a fita vai proteger a mangueira se no plástico aqui marcou imagine então na mangueira a abraçadeira direto na mangueira o que vai fazer né e agora aqui vamos fazer uma... um oring com cola ah... mas como é que faz esse oring? vou falar pra vocês o seguinte eu vou fazer esse oring aqui bem nessa parte aqui ó que ele encosta na outra parte aqui na outra peça lá quer dizer vou fazer um oring bem nessa parte onde encosta aqui só aí não vou passar em volta só vou passar aqui no caso aonde ele assenta aonde ele vai chegar e vai fazer assim vai encostar e como é que faz o oring? é um processo que tem que ter calma e paciência você passa a colinha e espera secar depois passa uma colinha de novo espera secar passa mais uma camada de cola espera secar aí ele vai criando uma camada ali como se fosse uma borrachinha e assim vai aí ó, a primeira camadinha de cola já tá ali no lugar ó tentando filmar aqui mas não tá muito bom não aí ó, a primeira camadinha ali esperar secar agora depois dá mais umas três ou quatro demão aí vai virar um oring isso bom, dica pra quem não tem paciência de esperar secar coloca pra secar no forninho a cinquenta, sessenta graus beleza, seca mais rápido aí você vai dando as camadinhas aí e vai colocando no forninho beleza? bom, já tô na terceira demão aqui de de cola quero dar mais duas demão ainda hein pra ficar vai ficar top mesmo bom, depois de várias demãos aí de esperar secar um pouquinho vou colocar no carro agora aí aqui é o esquema vou dar mais uma demão aqui e em volta aqui também pra você espalhar com o dedo aqui ó coloca no lugar e esperar curar secar bem e curar aí eu só vou ter essa paciência toda porque eu vou pro serviço né aí amanhã eu volto aí e termino de gravar agora fazer esse esquema aí colocar no lugar e deixar esperar bom, depois de várias e várias demãos mirar aqui no sol aqui ó eu sequei usando forninho, beleza aí agora eu vou colocar no carro e isso daí virou uma junta já mas agora eu vou passar a cola onde eu tava passando ali passar em volta, espalhar com o dedo ali colocar no lugar colocar a travinha que agora só pega de um lado aqui ó e é isso aí e aqui eu já passei aquele esquema da fita pra proteger já coloquei a abraçadeirinha aqui ó e aqui em volta aqui vai a abraçadeira de novo e é isso aí bom, passei mais cola aqui ó cadê? passei mais cola em volta aí, beleza agora vou colocar no lugar antes que escorra bom, melequei de cola ali também e vou colocar a pecinha agora a peça tá aí, já tá apertada já tá no talo apertada, na fixa ó tá na fixa ó tá nem mexendo agora esperar secar aí esperar 24 horas aí né aí amanhã eu volto aqui e coloco a ligação daqui com aqui por que aconteceu isso? porque essa peça aqui que eu fiz aqui ó ela não é tão flexível né a inox né a única parte que tem flexibilidade é o é a parte daqui ó a borracha no caso é a curva a curva daqui e um pedacinho de borracha que tava ali ele não dá tanta flexibilidade porque o motor o motor quando você acelera, freia tudo anda com o carro o motor tem uma... dá uma mexida aí acabou o lugar... um outro ponto que tava flexível era ali no caso acabou mexendo ali mas por que também aconteceu isso? porque tava muito torto foi na hora que foi colocar o radiador aqui o radiador tava... teria que vir mais pra cá né ele tá mais pra lá o radiador no caso tá mais pra lá longe aí acabou puxando a peça pra lá aí a peça torceu pro lado por isso que vazou eu acredito que agora não vai vazar não mas futuramente aí eu vou comprar essa mangueira inferior não é agora não será agora belezinha? esperar secar aí amanhã eu volto aí rapaziada já é outro dia e aqui ó eu já coloquei a mangueirinha ali no local já apertei as abraçadeiras e agora é só colocar água no motor e dar a primeira partida e ver se não vai vazar torcer pra não vazar né vou falar pra vocês eu não tô com muita fé não hein mas vamos lá já tá enchendo devagarzinho e vamos dar a primeira partida e aí galera o carro tá morrendo porque sem álcool tem que colocar um álcool nele aqui ele tá ligado só num injetor de gasolina no injetorzinho de partida eu tô apertando o botãozinho aqui ó tô mantendo ele mas se não colocar álcool não vai né né, tô até marcando zero ali beleza, vou pegar um álcool lá e e ver de qual é que é eu descer o carro da rampinha vamos ver se ele vai puxar agora né o que vai puxar ele tá puxando agora é beleza vamos ficar de olho aqui em vazamento agora o único local que vai vazar é nessa nessa negócio aqui do cabeçote que segura o sensor é aí eu fazer um novo agora de ferro de ferro não, de inox e vamos dar uns testes aí e já ele volta então, o carro tá morrendo porque tá com um pouco álcool no tanque tanto é que no painão tá não marcando nada aí eu descer ele da rampinha aqui ó liguei ele ali e agora vamos ficar de olho nos vazamentos e pelo que eu sei só tem um vazamento agora que é entre o cabeçote e essa carcaça da válvula termostática aí eu não sei se esse é o nome da peça essa aqui eu fiz de ferro só que aí na batida ela amassou aí tem que fazer de novo fazer de inox agora de inox vai ficar top hein vai ficar cronadinha chique agora se tem vazamento ali aí vamos ver como é que o motor reage né vamos ver se vai ter vazamento aqui embaixo agora olha o som do motor não tá fumando nada dá e a bateria aqui ó a conexão com a bateria da frente lá do motor tá desligada só tá ligado na fonte mesmo top hein sisteminha afiação do som aí ficou top também marchinha lenta tá aí a marchinha lenta o tanque ali ó só tá no cheiro mesmo é isso aí mesmo se eu desligar a chave ele vai cair um pouquinho o ponteirinho ainda mas só tá no cheiro é isso aí mesmo tá certinho marcando do jeito top tem que colocar mais água aí se tá saindo bolha tá baixando o nível beleza e no painel aqui ó deixa eu te mostrar no painel aqui tá tá piscando por quê aquele negócio ali como eu já disse nos outros vídeos ou nesse vídeo não lembro quando que eu disse mas não é ele não é medidor de nível ele é medidor de pressão ele vê a pressão que tá no sistema porque quando você fecha aqui a bomba de a bomba de água ela gera uma pressão no sistema de um bar um bar e meio não sei quanto bar mas ela fecha ou ela gera pressão não dá pra sentir a pressão hahaha bom desliguei o carro aqui ó vamos ver se agora deu certo se tá vazando água ou não eu tenho que resolver porque o carro só tá pegando com o pé no acelerador tem que dar uma aceleradinha aí é não tá piscando parece que deu certo beleza agora esquentar mais o carro aí e vê bom rapaziada repara aqui vou falar pra vocês não deu certo vou ter que ir arrumar um cotovelo ali comprar um ali e trocar ele mas beleza é isso aí mesmo com muita tristeza hoje o vídeo vai ficando assim tem coisa que você faz não dá certo tem coisa que você faz dá certo e assim mesmo bom galerinha o resultado aqui do pequeno reparo pequeno reparo não né pequena resolução de problema foi o seguinte a mangueira aqui eu consegui tirar o o forçado que ela tava pro lado aí ela tá retinha agora ó beleza mas tá vazando ali no cotovelo ainda só trocando mesmo beleza arrumar outra peça aí aí depois eu filmo trocando ela ou não né porque é só trocar o cotovelo aí fica assim então por enquanto e vamos ficar com o som do vamos encerrar o vídeo aqui com o som do golfão ligando aqui é o seguinte ó quando você liga o carro aí tudo ele demora uns segundos pra aparecer no painel que tá vazando água vazando pressão depois mas depois ele começa a piscar aí e é assim que foi lá começou a piscar aquilo lá não é um sensor nível é um pressustato belezinha bom rapaziada o golfão tá aí eu já tô preparado aqui com o cabotinho no pé e no serviço e agora é o seguinte vou ter que esperar um pouquinho né pra comprar o kit ali das peças ali pra trocar não deu certo recondicionar as peças já quebrada não deu certo vai ter que esperar mesmo mudar a câmera aí peraí bom não deu certo ali pra recondicionar a peça usar a peça quebrada ela já tá fazendo tempo extra na terra pediu pra trocar vai ter que trocar pediu pra trocar não já deu a hora dela né ter que trocar e é isso aí vai ter um próximo vídeo sobre essa troca assim não sei se eu espero chegar a peça porque eu não vou comprar hoje não vou comprar nem amanhã comprar só mês que vem ainda o golf vai ficar um tempo parado sem sair pra rua e é isso aí mas fica assim então rapazada tem coisa que dá certo e tem coisa que não dá certo beleza? falou!